Nossa, vai dar tal coisa, vai ser ruim ainda É, olha lá, olha o outro Puta merda, olha lá Nossa, agora vai ver o seu carro Isso é barulho? Nossa, meu Deus do céu, cara Senhor da glória, mano Nossa, olha lá, olha lá, cara Nossa, meu Deus do céu, cara Meu Deus, cara Nossa, olha só no chão ali, mano Nossa, Jesus, cara Puta merda